Ferrou meu Vasco, Bahia Ai, eu viro ai que você falou Fri calcular o lixo, esperou a mira pegar no coco Filho da mãe, rouba minha kill Agora vem se eu andar reto safado Zenon, o próximo vídeo vai ser cada kill uma dança diferente Mano, eu não acredito que esse cara fez isso não Tá correto Isso O Viper Minha na Kabum tá de ser um desconto? Não tá não, mano, tá louco? Com certeza não tá não, você viu errado. Porque tem muito lobby, então a chance de você cair com um cara que não jogue tanto é mais alta, tá ligado? Porque muito mais gente passa e tem... Ah, você tá pra 7 mil. Então, é o que eu tô falando, se você ir pra um servidor assim, eu acho que é mais fácil. Ah, você aqui, né, safado? Galera. Que isso? Pá, vim. Não, pá, vim não. O homem sabe muito do jogo, pai. Que isso? Não tem como bater mini! O cara fez a mesma coisa que eu fiz com o Black. Pô, tutifruto. Tutifruto. Pô, tutifruto. Max! Olha o Zeno louco, ó. A parte legal é a mesma coisa que eu reforçou. Ai pra mim, foi um judgement. Eu não estava com mais carros? Sei lá... Ah não, era parte da passagem Cara, está dentro de uma box em cima da montanha Meu Deus do Céu Também Se não abrir a mão, fica não espumando Se não abrir a mão, fica espumando geral Scorpion N64 Está vendo? Max Tem que aprender até o timer, papai Tchau 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 Já dá uma tristeza Que isso? Caga dano Não 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 E aquele bagulho, ainda está em dia? Que vai ser que está o cara no helicóptero de um avião voando Sim Não vai quebrar Vai ver muito Caraca Quase morreu Sai Leandro Se a mata senta reta É É, ele vai me matar Então mataram Você não tem o timing Ah, eu tenho Oxi Dança Dança Gatinho Dança Vamos matar esse cara aqui Rápido Por que matar? Você não tem a possibilidade de morrer não? Não Olha lá, bidei Ai meu Deus do céu Doze de vida Doze de vida do rover Mais uma batidinha e ele vai de base Não Ah, não Três de vida, tem que tirar a moita É a minha moita de moita O que é ele? O que é ele? O que é ele? Mais um tirinho Mais um tirinho Mais um tirinho nele Há confiança de que vai dar HS Nossa, ele quebrou o rover Derruba ele Hum, não dá pra derrubar E ai Leonardo, salve! E ai Leonardo, salve! Gatinho de engaúcho? Atira e vira pro lado?